está entrando no ar o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro eu sou Moisés Santos e este é o programa obras de Pedro de Camargo e nós estamos estudando o livro na Seara do Mestre é da editora da Federação Espírita Brasileira e tem como autor Pedro de Camargo cujo pseudônimo é Vinícius nós estávamos no último programa estudando o capítulo bem aventurados os humildes de espírito mas como você ouvinte que está acompanhando cada capítulo deste livro você percebeu que nós não encerramos o capítulo por ele ser um pouco extenso Pedro de Camargo nos traz reflexões profundas sobre a questão da humildade em oposição ao orgulho então vamos dar continuidade ao capítulo cuja base do entendimento foi a passagem de Mateus no capítulo 5 versículo 3 quando Jesus enunciou o poema das bem-aventuranças dizendo bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus e Pedro de Camargo continua o orgulho como se vê constitui a grande pedra de tropeço no caminho da nossa evolução já no que respeita ao desenvolvimento da inteligência como no que concerne a esfera do sentimento então Pedro de Camargo está aqui ensinando meu caro ouvinte que tanto para o desenvolvimento da inteligência quanto para o sentimento o orgulho é como se fosse uma coraça é como se fosse uma pele grossa algo que impedisse as radiações naturais do amor de Deus para tocar os nossos corações para clarear o nosso entendimento dos valores por conta dessa ideia falsa de supremacia que o orgulhoso estabelece em comparação com seus semelhanças justifica-se pois plenamente o esforço do divino mestre procurando incutir no espírito do homem a necessidade de combater o grande e perigoso inimigo do seu progresso intelectual e do seu aperfeiçoamento moral então não é à toa que a espiritualidade superior deixa bem claro no evangelho segundo espiritismo que o orgulho constitui-se de uma chaga para a humanidade ou seja uma enfermidade grave da alma vamos atentar muito bem para isso meu caro ouvinte existem enfermidades do corpo mas também existem enfermidades da alma e o orgulho é uma dessas enfermidades graves que os espíritos chamam de chaga da humanidade o meio de efetuar com êxito essa campanha consiste em cultivar o alimento ou a virtude que se opõe ao orgulho a humildade assim como nos servimos da água para extinguir os incêndios assim cumpre que conquistemos a humildade de espírito para alijarmos o orgulho dos nossos corações alijar significa limpar retirar todo o veneno tem o seu antídoto todos os vícios e paixões que degradam o homem tem as virtudes que lhe são opostas de cujo cultivo resulta a vitória sobre aquelas então o caminho da construção de uma virtude meu caro ouvinte não é a autodestruição das condições de obra inacabada que todos somos preste bem atenção meu caro ouvinte você não tem defeitos e também não somos propriamente imperfeitos na verdade todos fomos criados a imagem e semelhança de deus com sementes positivas de caráter superior que aguarda o nosso estímulo para desabrochar então as conquistas de uma virtude se dão pelo esforço do trabalho do bem então não temos que combater o mal nós temos que construir o bem e assim o bem construído transformado em virtude torna-se uma potência da alma quando não queiramos de moto próprio empreender essa luta seremos forçados a fazê-lo mediante o influxo da dor então é por isso que o evangelho ensina que a dor é uma benção enviada aos seus eleitos ou seja aquele que não apreendeu o bom combate estabelecendo o esforço na construção dos tesouros do céu em si mesmos que são as virtudes nós elegemos a dor por influxo natural do desenvolvimento do progresso do qual todos estamos inseridos dentro da dinâmica da lei divina então a dor sempre vai chegar para impulsionar a cada um de nós que não elegeu o trabalho o esforço e o estímulo ou desenvolvimento dessas potencialidades naturais em favor de nós mesmos o batismo da água nada pode contra os senões e os animais do nosso caráter mas o do fogo age sempre com eficiência em todas as conjunturas e emergências da vida outro malefício produzido pelo orgulho consiste em criar nos indivíduos o que poderíamos denominar talvez um acerto de complexo de superioridade imbuídos dessa presunção de esferem em voo batendo as asas de ícaro elevando-se às altas regiões das fantasias mórbidas criadas pela imaginação até que um dia se despenham rolando no pó para que se confirme a sabedoria da máxima evangélica aquele que se exalta será humilhado vamos elucidar este verso elucidando o verso também do evangelho segundo o espiritismo o capítulo 7 bem-aventurados os pobres do espírito o item 3 aquele que se eleva será rebaixado por essa ocasião os discípulos se aproximaram de jesus e lhe perguntaram quem é o maior no reino dos céus jesus chamando assim um menino o colocou no meio deles e respondeu digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças não entrareis no reino dos céus aquele portanto que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus e aquele que recebe meu nome a uma criança tal como acabo de dizer é a mim mesmo que recebe aqui Jesus está deixando bem claro que se nós não dispusermos a nos permitir a condição de aprendizes reconhecer as nossas limitações assumirmos as necessidades de luz e enfermidades morais que nós construímos para nós mesmos para eleger jesus como nosso médico se assim não realizarmos esta condição esta postura esta conduta nós estaremos estabelecendo um grande entrave para a assimilação dos ensinamentos do evangelho então a dificuldade de nós entendermos o evangelho está justamente na razão direta do quanto orgulhosos nós somos a ponto de nos julgarmos superiores ou de nos anteciparmos nos conceitos da nossa condição particular de interesse pessoal e aí não compreendemos a mensagem do evangelho por causa do nosso orgulho e também Pedro de Camargo menciona o batismo de fogo é outra passagem do evangelho no novo testamento eu os batizo com água para arrependimento são palavras do profeta João Batista mas depois de mim, ele João Batista dizendo, vem alguém mais poderoso do que eu tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira juntando seu trigo no celeiro mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga Mateus capítulo 3 versículos 11 e 12 aqui João Batista está se referindo a uma conexão do bem, do amor da substância que Deus tem para nos oferecer como recurso de alimento desse entendimento da condição que cada um de nós pode se apropriar buscando o que nós podemos assimilar em nossos corações como tesouro maior, como alimento que é na verdade a substância do amor divino que nos traz toda a satisfação plena e sentido para viver então essa é a palha que nunca se apaga porque o fogo não vai queimar vai estabelecer na verdade o ânimo vai estabelecer na verdade a vontade de crescer de servir, de aprender a amar e de vivenciar esses valores para sentirmos a presença de Jesus cada vez mais perto de nossas vidas então assim meu caro ouvinte nós começamos a compreender melhor o evangelho a condição de se elevar por si mesmo é justamente a expressão da ideia falsa de autoridade que não possuímos nós não somos melhores uns em relação aos outros para Deus nós somos todos iguais somos todos equivalentes nós todos tivemos o mesmo princípio e teremos então a mesma condição de meta a atingir que é a perfeição relativa como Jesus a alcançou essa equanimidade na criação a ideia natural da pluralidade das existências nos mostra que o desenvolvimento uns pelo sentimento outros pela inteligência nos torna então mais responsáveis por esse desenvolvimento e não para depreciarmos não para atribuirmos as condições de inferioridade dos outros porque se desenvolvemos um aspecto ou outro a mais não significa sermos melhores mas somos mais velhos progredimos mais mas todos terão as chances e terão todos os meios educativos de alcançar o mesmo objetivo a mesma meta então com essa visão de horizontes da imortalidade e das condições naturais do retorno ao palco terrestre ou seja qual for o mundo a ser habitado por nós nós sempre estaremos desenvolvendo essa responsabilidade perante tal progresso então não vamos nos vangloriar ou nos sentimos melhores do que ninguém e aí vamos começar então a desenvolver a humildade vamos continuar raciocinando sobre essa virtude e também a chaga da humanidade que é o orgulho no próximo bloco estamos apresentando o programa obras de pedro de camargo participe do programa obras de pedro de camargo enviando sua mensagem dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp da rádio rio de janeiro nove oito quatro e oito meia sete meia três três aos cuidados de moisés santos voltamos a apresentar o programa obras de pedro de camargo apresentação moisés santos caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje onde continuamos a estudar a refletir cada um dos capítulos desse livro que nos oferece entendimento libertador da origem do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo em seu entendimento que é o livro na seara do mestre autor Pedro de camargo nós estamos abordando hoje o capítulo bem-aventurados os pobres de espírito a sua segunda parte que é um capítulo um pouco extenso que aborda de forma profunda essa chaga da humanidade que é o orgulho e nos convida a construir a virtude natural da potencialidade da alma das sementes que trazemos como recursos libertadores que aguardam os nossos estímulos pelo nosso esforço pelo uso da vontade pelo desejo de servir de trabalhar no bem e de conhecer o evangelho de nosso senhor Jesus Cristo para tornar as nossas vidas com um sentido verdadeiro libertador e Pedro de camargo muito didático vai recapitular o exposto ele escreve recapitulando o exposto sobre a primeira beatitude do sermão do monte ele se refere a primeira palavra da bem-aventurança referindo-se a essa potencialidade da humildade verificamos que humildade não quer dizer pobreza ou miséria que é muito mal confundido essas palavras não é meu caro ouvinte as pessoas dizem que porque a pessoa é pobre ou é miserável ou se veste mal ou não se expressa bem porque ela é humilde não é isso a humildade ela não se encontra nas aparências não quer dizer desaceio ou seja falta de aceio falta de higiene falta de cuidado nem farandolagem quer dizer roupas esfarrapadas ou mal cuidadas não é porque a pessoa está se vestindo mal ou porque não se veste bem que ela é humilde a humildade não está nas roupas não está na falta de cuidados consigo mesmo não quer dizer ignorância nem analfabetismo se existe ignorância que é falta de conhecimento se há condição do analfabetismo também não quer dizer que obrigatoriamente a alma já tenha alcançado essa virtude não quer dizer também inapitidão e imbecilidade então veja quantos esclarecimentos quanto entendimento nós temos que ressignificar para entender essa virtude a humildade pode estar em qualquer setor em qualquer situação em qualquer condição social desde que haja essa postura de aprendiz de receptividade para crescer para reconhecer o Pai Celestial como o Criador de nossas vidas e Jesus como modelo e guia da humanidade de vez que o homem pode ser pobre miserável desaceado maltrapilho gafeirento nécio inábil e bronco sem possuir todavia a sublime virtude de Jesus gafeirento meu caro ouvinte vem de gafeira que é um tipo de doença de pele uma aparência irregular da pele essas aparências toda essa condição exterior não determina a qualidade de humilde então a sublime virtude que Jesus o ungido de Deus predicou pela palavra pelo exemplo nascendo num estábulo e morrendo numa cruz são os dois maiores exemplos práticos registrados na história Jesus nasceu num estábulo em uma manjedoura e permitiu-se ser entregue à crucificação para muito nos ensinar eis aí a condição máxima de humildade cumpre ainda reportarmos a uma certa deturpação daquela excelsa virtude cristã por parte daqueles que a pretendem confundir seja pela ignorância seja de má fé visando a inconfessáveis interesses com subserviência ou passividade sendo esse critério bastante generalizado em certos meios a pessoa humilde é aquela que se conserva impassível em todas as emergências em que se encontra é aquela que não protesta nem reage contra as iniquidades de que esteja vítima ou que se consumem os seus olhos é aquela que se submete que se agacha e se prosterna diante de toda manifestação de força de prepotência e de poderes por mais absurdos e iníquos que sejam é aquela que se julga inferior incapaz impotente sem prestígio e sem mérito sem valor nenhum em suma que se supõe uma nulidade completa ou seja meu caro ouvinte todos esses critérios não colocam a pessoa na condição da aquisição da virtude da humildade não é isto que é a humildade mais uma vez Pedro Camargo está ensinando semelhante juízo sobre a humildade é uma afronta atirada ao cristianismo de Jesus não obstante há muita gente dentro e fora daquela doutrina que pensa desse modo e inculte nas massas ignárias semelhante a absurdidade a humildade não se incompatibiliza com a energia de ação de vez que energia é também uma virtude tampouco ser humilde importa em nos desdenharmos desmerecendo-nos ou nos apocando no conceito próprio aquele que descreve de si mesmo é um fracassado na vida em realidade devemos considerar-nos como obras divinas que de fato somos e portanto de valor infinito devemos valorizar essa obra na parte que nos toca lutando incessantemente pela nossa espiritualização libertando-nos das injunções inferiores da animalidade a fim de nos aproximemos cada vez mais da suprema perfeição fonte eterna de onde promana a vida debaixo de todas as formas e modalidades esta a lição que aprendemos no evangelho esta é a verdadeira doutrina messiânica para o divino mestre todo homem é filho de Deus representando por isso valia incomparável haja vista como ele tratou os leprosos a mulher adúltera e a grande pecadora para ele o mais enfermo é o que mais precisa de sua medicina a ninguém desprezava e a ninguém jamais ensinou que se desprezasse e se aviltasse a si mesmo mas que se erguesse do pó e da lama voltando-se para a frente e para o alto tem de bom ânimo era a sua advertência predileta tudo é possível aquele que crê foi também o seu escribido quanto a energia Jesus deu dessa virtude os mais edificantes testemunhos em todas as conjunturas de sua vida terrena culminando na expulsão dos vendilhões do tempo os quais se apostrofou com essas candentes palavras fizeste da casa de oração um curvil de ladrões Francisco de Assis o grande apóstolo da humildade quem usará negar que foi ele enérgico na sustentação dos postulados que encarnaram sua existência toda foi um exemplo de humildade aliado ao combate franco e decidido ao reverso daquela virtude isto é ao luxo às pompas ao fausto e a todas as expressões de grandeza e de exterioridade fascinadoras dos sentidos não precisamos pois incompatibilizar nos com a energia para que sejamos humildes não precisamos outros sim amesquenharmos e nos desmerecermos aos nossos próprios olhos para engastarmos em nossos caracteres o magnífico diamante cristão basta que reconheçamos em Deus o pai comum de toda a humanidade e nos homens sem distinção de raças classes e credos nossos irmãos precedentes da mesma origem com os mesmos direitos sujeitos às mesmas leis de justiça votados todos ao mesmo destino sem exclusivismos sem privilégios de espécie alguma sem exceções odiosas estas ou aquelas por quanto humildade significa ausência de orgulho dominando o espírito significa coração simples destituído de soberba iluminado pelas claridades da justiça divina justiça essa que desperta nas almas o verdadeiro senso de igualdade e o sagrado sentimento de fraternidade e chegou a hora meu caro ouvinte de você receber a mensagem do mestre mensagem do mestre e quem quiser ser o primeiro entre vós que se torne o servo de todos Mateus capítulo 20 versículo 27 que a luz do bem do amor de Jesus esteja conosco para sempre meu caro ouvinte vamos desenvolver essa virtude libertadora para nos aproximarmos cada vez mais de Jesus a humildade um grande abraço e até o próximo programa você ouviu o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos da sua vontade para depois jo dos dez dois o o o o o